Pessoal, antes de mais nada, agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje, em especial pelos companheiros do pessoal aqui de Ribeirão Preto, João Braz, Márcia, Ramon, Mário. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço. Eu pretendo fazer uma fala bem breve, tá? Quero fazer um debate mais de fundo, porque as exposições anteriores foram brilhantes em termos técnicos. A gente teve realmente uma série de aulas, afinal de contas é um seminário que dá para sair daqui formado, graduado, pós-graduado em Previdência e dá para encarar esse debate de maneira qualificada. Então eu quero fazer aqui um debate mais de fundo, uma fala breve, para colocar alguns pontos da perspectiva do Partido Socialismo e Liberdade, da Frente Povo Sem Medo. Aí quero me apresentar bem brevemente, eu sou de São Carlos, meu nome é Djalma, Djalma Neri. Eu sou professor da Rede Pública Estadual de Ensino, sou graduado em Ciências Sociais pela Unesp, em Araraquara, e mestre pelo Programa de Ciências Ambientais lá da Exal, que é em Piracicaba, da USP. E, recentemente, eu comecei a trilhar o caminho da comunicação digital. Descobri que dá para atingir muita gente aí nas redes sociais, na internet. Eu alcanço, estou lá com 40 jovens nas salas de aula durante as manhãs, e quando a gente vai para a internet consegue se comunicar com milhões de pessoas. E do ano passado para cá, eu vim me dedicando a utilizar mais essas redes, entender como elas funcionam, e consegui um relativo sucesso, inclusive um dos motivos de eu estar aqui, é que eu produzi um vídeo, de maneira bem despretensiosa, sobre a reforma da Previdência, inclusive baseado no material da Anfip, foi minha principal referência para produzir esse vídeo, que eu recebi agora a versão física, eu tinha um PDF do material. E esse vídeo teve uma circulação que, inclusive, me assustou, foram milhões de visualizações desse vídeo, chegou no Senado Federal, foi referência, uma coisa que eu fiz na minha casa, de maneira despretensiosa, com o meu celular, trazendo algumas informações. Então, o primeiro recado que eu queria dar é a gente ocupar esse espaço. Realmente não precisa de muita coisa, não precisa de nada muito elaborado, às vezes com o celular e com boa vontade, com uma pesquisa e um material minimamente bem formulado, dá para a gente se comunicar com muita gente. Eu acho que é uma ação urgente. E até por isso que eu estou aqui, o pessoal viu o meu vídeo, falou, pô, ficou muito bom, vamos lá debater Previdência com o pessoal. Mas, como os principais elementos técnicos que eu falo no vídeo já foram colocados aqui, eu vou fazer esse debate mais de fundo, como eu disse. E eu quero, assim, para fazer uma análise mais geral, começar a minha fala de uma maneira muito categórica, talvez dura, dizendo o seguinte, o crime organizado assumiu o controle do nosso país. Isso não é nenhuma novidade, num país onde as injustiças são tão presentes, mas o que nos assusta é que esse banditismo organizado agora exerce o poder diretamente. A gente está entrando numa outra era do nosso país, onde o crime é uma política de Estado. A gente está entrando na era do milicianismo. Eu sou relativamente jovem, tenho 31 anos, mas eu não me lembro de um período tão assustador, onde essa violência fosse praticada tão abertamente pelo Estado e pelos seus agentes. É brutal esse período que a gente está vivendo, é perigoso para a militância organizada, para o campo progressista e democrático, e é realmente algo que, para mim, supera tudo o que eu já vi, na minha vida, do que eu participei de alguma forma. E, para se somar a isso, a gente está vivendo um momento em que as instituições estão em estado de falência. O poder judiciário é um poder vendido, e eu falo isso assim, tenho certeza que todos aqui sabem disso. É claro que existem exceções, mas, de maneira mais generalizada, a gente tem um processo de um poder judiciário corrompido, afundado em privilégios. Um dos principais expoentes dessa corrupção é a prisão arbitrária, injusta, do ex-presidente Lula, num processo que é recheado de... É um processo completamente esdrúxulo, é a esculhambação do judiciário brasileiro. São centenas de páginas de suposições que retirou da corrida presidencial o predileto, o candidato natural à eleição. E o juiz que fez isso, Sérgio Moro, ganhou como prêmio o Ministério da Justiça. É uma coisa absurda que acontece no nosso país. Se fosse um enredo de novela, seria forçado. Se fosse um filme, seria forçado. Mas, no Brasil, o juiz que prendeu o ex-presidente Lula ganhou como prêmio o Ministério da Justiça. É uma coisa assombrosa. Então, parece que a gente não tem muito para onde correr nesse cenário de falência das instituições e de um judiciário corrompido. E essa turma que se elegeu nesse último período se elegeu principalmente manipulando uma insatisfação legítima da população. A gente entrou num período de recessão, de crise, uma série de insatisfações legítimas com relação à qualidade de vida da população, e manipulando isso no discurso da antipolítica. O Bolsonaro, que há 30 anos é deputado, quer dizer, foi deputado por 30 anos, ele é a representação do fisiologismo na política, conseguiu se travestir de um cara antipolítico, manipulando essa insatisfação legítima para parecer como o novo, o diferente, o antissistema, e ir lá implementar um projeto completamente alinhado às elites brasileiras, um projeto fisiológico. Então a gente está assistindo esse processo de completa dissimulação. E essa crise que a gente está vivendo não é um acaso, ela é um projeto muito bem arquitetado, era um projeto muito bem construído de destruição, de desmonte do Estado brasileiro. E uma das primeiras expressões concretas dessa crise, nesse ciclo que a gente está vivendo agora, de fato é a reforma da Previdência, ou a deforma da Previdência, que eles querem impor para a gente, goela abaixo, gastando milhões de reais em propaganda, só o governo Temer, em 2016, 2017, 2018, gastou 110 milhões de reais em propaganda para convencer o povo de que essa reforma é necessária. E mais alguns milhões que devem ter vindo nessa nova leva. Quer dizer, uma coisa que precisa de milhões para convencer o povo de que é necessário já é algo suspeito. Como que a gente precisa de um arsenal midiático para convencer as pessoas. Mas esse objetivo, o objetivo principal dessa turma que se elegeu, é realmente inaugurar um novo período no nosso país. E esse período, ele tem a ver com o fim da nova república. Ele tem a ver com o fim desse período que se inaugurou com a redemocratização do país, com a Constituição de 88. Essa Constituição, que sequer nunca foi aceita pela elite brasileira, que teve que aceitar um pacto social graças à luta do povo, pessoal. Isso é muito importante dizer. Uma coisa que eu aprendi nesse curto tempo de vida é que só a luta muda a vida. Essa é a grande verdade, pessoal. E a nossa Constituição, a nossa Constituição, ela foi construída graças à luta de milhões de brasileiros e brasileiras que deram a sua vida durante um período de exceção que foi a ditadura militar, que culminou na Constituição de um documento que é um pacto social que garantia as condições mínimas de bem-estar da população graças a essa luta. A elite, naquela época, não aceitou porque quis a Constituição, aceitou porque foi obrigada a aceitar. E um pouco mais tarde, graças à luta do povo brasileiro de novo, a elite foi obrigada a aceitar 12 anos de governo do PT. A elite não queria o PT, mas ela foi obrigada a aceitar num período de relativa estabilidade política que durou aí de 2013, de 2003 a 2013, 2014. a elite também nunca quis aceitar, mas ela foi obrigada graças à luta, à luta das pessoas, organizadas em torno de um projeto para transformar o nosso país. Só que agora, esse período de relativa estabilidade terminou. Esse período de conciliação de classes que foi possível realizar durante esse período, até 2003, 2014, terminou. E a elite brasileira já não quer mais aceitar as políticas sociais, já não quer mais aceitar aquilo que foi pactuado na Constituição de 88, já não quer mais aceitar avanços sociais, agora, em tempos de cobertor curto, eles querem o cobertor inteiro para eles. E de 2013 para cá, para a gente colocar um marco, a elite começou a financiar o caos social no nosso país, cooptando em satisfação legítima da população, com o apoio de um aparato midiático, de rios de dinheiro, da grande indústria, Fiesp, Pato, tudo o que teve direito para conseguir fazer um terceiro turno das eleições de 2014, quando o PSDB não reconheceu o resultado das urnas e estimulou o aprofundamento do caos social e, em 2016, financiou o golpe contra o presidente Dilma e, em 2018, prendeu o ex-presidente Lula para o Bolsonaro ganhar as eleições. Então, tudo isso é parte de um golpe que vem vindo de algum tempo e que culminou agora nessa representação que quer destruir esse pacto social. E o que nós estamos vivendo aqui, pessoal, para ir entrando no meu encerramento, é um estado de guerra e é muito importante que a gente tenha condições de entender e de reconhecer isso. Porque, se, ao mesmo tempo, a função pedagógica é importante e esse seminário tem uma relevância para capacitar a gente para debater com eles, ele também tem que ter uma função que é estimular a gente a reconhecer que existe uma guerra e ir para o embate, pessoal. Porque só teve avanço onde teve luta. Só teve a Constituição porque o povo lutou, só teve o PT porque o povo lutou e agora? Só vai avançar se a gente lutar. E, para lutar, a gente precisa, primeiro, reconhecer que existe uma guerra e essa guerra existe. Eles estão prendendo, eles estão matando, eles estão torturando. Os agentes públicos da segurança estão à vontade para praticar a violência institucional abertamente contra nós, militantes de organizações de esquerda, de movimentos sociais. estão autorizados. Existe uma atmosfera, uma cultura de permissividade com relação à violência. Está se naturalizando, se banalizando a violência. E, nisso tudo, para falar bem rapidamente sobre esse ataque específico que a reforma da Previdência significa, a princípio, eu concordo com todas as falas anteriores de que, a rigor, não existe uma necessidade de se reformar essa Previdência em termos de bem-estar social da população. Uma mentira, é fabricado, é artificial, já foi brilhantemente demonstrado aqui pelos dados, pelos cálculos, como tudo isso é fabricado. Mas, se o debate é esse, não, precisamos fazer uma reforma da Previdência, dá para a gente identificar e saber que existem, sim, privilégios e assimetrias nesse atual modelo previdenciário. Só que ele não é nesses privilégios que eles querem mexer, pelo contrário. E, numa conversa rápida com um grande amigo que é o Célio Turino, que é um grande militante da cultura no país, a gente levantou cinco pontos que a gente consegue mexer rapidamente para cortar privilégios e chegar na mesma conta de um trilhão em dez anos do Paulo Guedes. Vou passar bem rapidamente aqui. Vamos lá. A gente teve agora, no ano passado, um aumento de 16% do salário dos ministros do STF que determinam o teto constitucional do funcionalismo público. O salário passou de 33 para 40 mil reais. Eu acho obsceno alguém que ganhe 33 mil reais lutar para ganhar 40 mil reais, fora os penduricalhos, auxílio, isso e aquilo. É obsceno que isso aconteça. E, além disso, esse aumento provoca um aumento em cascata, porque o teto constitucional sobe do funcionalismo, então libera para constitucionalmente você poder ter uma série de outros aumentos. Se a gente revogasse esse aumento de 16%, em dez anos já tem uma economia de 50 bi. Vai marcando aí. Outra coisa, teto constitucional. Hoje é totalmente desrespeitado. Totalmente desrespeitado. Só no poder judiciário, que é um poder hermético, elitista, nós temos 15 mil juízes federais no Brasil, praticamente todos eles recebem acima do teto. Todos eles. Para que tem um teto constitucional se eles recebem acima do teto? Quer dizer, é aquela brincadeira, nós temos uma constituição, mas está escrito numa capa. É lei, mas se quiser burlar, pode. Espera aí, para que tem a lei, então? Se existe um teto, ele tem que ser respeitado. Tem juiz que ganha 80, 90, 100, 120 mil com todos os benefícios, penduricalhos, auxílio isso, aquilo, aquilo outro. O caso do nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele acumula a aposentadoria como militar, como parlamentar, e recebe o salário de presidente. Sozinho ele recebe 80 mil reais. Como pessoa, 80 pau ele recebe. Para que tem um teto de 33, agora foi para 40, se ele recebe 80? Só se a gente cortar esse teto, tudo o que passa desse teto, mais uma economia de 150 bi em 10 anos. Vai somando. Mais uma coisa, revisão das pensões de filhas solteiras de militares, juízes e promotores. Vocês sabem que é uma lei anacrônica, que as filhas solteiras de alguns militares de uma determinada patente recebem pela vida inteira de forma vitalícia, enquanto forem solteiras, pensões de 10, 15, 20 mil reais. É uma coisa meio absurda que isso aconteça nesse momento do nosso país. Se cortar essas pensões, 40 bi em 10 anos. Quarto item, proibição de renúncia fiscal da previdência social para igrejas, empresas e instituições filantrópicas. Por que tem um monte de gente dispensada de contribuir com a previdência? Só se a gente cortar as renúncias fiscais, mais 400 bi em 10 anos. Outro, quinto item, isonomia entre a previdência militar e de servidores públicos, que é outra coisa que não existe, se tem um regime completamente à parte e que agora está acumulando mais privilégio para os militares. Quer dizer, por que existe uma diferenciação no momento de ajuste fiscal e de crise, onde ao invés de cortar de um lado, se privilegia do outro? Se a gente fizer mais isso, 125 bi em 10 anos. Então, olha aí, com cinco medidas básicas, a gente consegue cortar quase 800 bi em 10 anos, chegando em um trilhão que o Guedes tanto quer, de maneira obsessiva. Por que não é essa a reforma da previdência? Por que não é esse o debate? Por que é um debate de cortar privilégios? E aí eu tenho debatido com companheiros por que a gente não se reúne para fazer um projeto de lei de iniciativa popular, recolhendo assinaturas do eleitorado brasileiro, recolhemos um milhão e meio de assinaturas para levar esse projeto de lei como uma proposta alternativa de reforma da previdência? A gente sabe onde mexer, eles estão achando que nós somos idiotas, a gente sabe onde cortar para debater privilégio, está aqui, vamos cortar privilégio, vamos levar um milhão e meio, dois milhões de assinaturas. E para fechar aqui a minha fala, eu quero dizer que, dentre tudo isso, nós temos dois desafios muito grandes para conseguir encarar esses desafios. O primeiro, como eu já disse, é assumir que existe um embate, uma guerra e reorganizar o campo democrático e progressista desse país. Já passou da hora de a gente sentar junto, construir uma aliança programática, sair para as ruas e disputar a sociedade juntos. Todas as organizações desse campo da esquerda, que eu sei que a maioria aqui se identifica, que hoje está criminalizada, não só a política está criminalizada, porque falar de política é impossível, mas a esquerda especialmente está criminalizada. Se reviveu um sentimento de anticomunismo, despolitizado, estúpido, uma coisa dos anos 60 da Guerra Fria, as pessoas nem sabem o que significa e te xingam de comunista. As pessoas não têm ideia do que é o comunismo e estão por aí dizendo baboseira. então, nós temos um desafio que é reorganizar o campo progressista e democrático e de esquerda desse país, sentar juntos, construir uma frente ampla, porque agora é democracia contra a barbárie. diferenças menores estão suprimidas nesse momento de exceção. E nós precisamos ter a grandeza de fazer esse ato, essa generosidade de sentar juntos para conseguir construir essa unidade. E o segundo e último desafio, para finalizar a minha fala, eu acredito de verdade que nós precisamos retomar a radicalidade das nossas lutas. A gente se acomodou, se acostumou, a gente não sai mais para de fato encarar de frente os desafios concretos que a gente tem. A gente precisa retomar uma radicalidade das lutas, porque foi nesse período das lutas radicalizadas, das ocupações rurais e urbanas, das grandes greves, das grandes lutas, foi nesse período que o Brasil avançou. e é isso que a gente precisa retomar. Nós precisamos superar a ordem estabelecida, sabe por quê? Porque essa ordem, essa justiça, ela é feita para nos ferrar, ela não está do nosso lado, não está do lado do povo. Nesse jogo nós vamos sempre perder, nós precisamos virar esse tabuleiro, precisamos virar esse jogo de cabeça para baixo. Não dá para acreditar nessa institucionalidade, nessa justiça, nas regras desse jogo, nós precisamos assumir um embate aberto, radical, e recuperar o nosso lema e entender que, de fato, a gente quer mudança concreta e verdadeira, é só a luta que muda a vida. Obrigado, gente. Vamos juntos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.